Música Os novos dirigentes eleitos do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará tomaram posse na manhã desta sexta-feira, para o Bienio 2023 e 2024. A cerimônia ocorreu no auditório Alacide Nunes, na sede da Corte de Contas, em Belém, e contou com a presença de autoridades de diversas instituições. Música A sessão foi iniciada pela conselheira Mara Lúcia, presidente do Tribunal, no Bienio 2021-2022, que destacou os compromissos e desafios ao longo dos 736 dias de gestão. A minha gestão, ela se pautou principalmente na realização dos nossos projetos referentes à capacitação de servidores, à capacitação dos nossos jurisdicionais, o que reflete nas prestações de contas de forma mais redonda, para que os julgamentos sejam feitos com mais celeridade. Tomaram posse o conselheiro Antônio José Guimarães, como presidente, que recebeu o colar presidencial da conselheira Mara Lúcia. O conselheiro Lúcio Valle foi empossado como vice-presidente, José Carlos Araújo, na corrigedoria, e Sérgio Leão, no cargo de ouvidor. Pela primeira vez, o ouvidor toma posse, integrando a gestão, desde a mudança legal. Nós vamos continuar avançando no tribunal, na área principalmente de controle externo. Por quê? Nós precisamos ter transparência na administração. A crítica que se fazia aos tribunais de contas é que eles demoravam muito a julgar contas. No ano passado, em 2022, nós julgamos diversas contas dos jurisdicionados já de 2021. Ou seja, tempestividade, por quê? Porque você permite ao jurisdicionado que se tiver algum problema na prestação de contas, ele no cargo, ele consiga superar os problemas e resolver a questão para não ficar pendência de prestação de contas. Então, isso é um quesito que o tribunal avançou muito e nós vamos continuar avançando.